Fala galera, João da Drenalina Motos aqui, passando pra fazer um pequeno review sobre a jaqueta Expedition da X11. Hoje, nossa queridinha do mercado, a famosa jaqueta 3 em 1, que te oferece bastante opções de entradas de ar, uma jaqueta um pouco mais ventilada, com opções de forração impermeável e o térmico removível. Jaqueta e térmica hoje que viram uma jaqueta social pra você andar na cidade, coisa assim do tipo. Também vem acoplada aqui com uma entrada pra canelback, aquela bolsa de tanque de água, pra você, vai num lugar quente pra você poder tomar uma agulha, se hidratar. E uma jaqueta muito, muito bonita, com bastante ventilação, né, que não pode faltar pro dia quente. Estilo parka, perfeito pro pessoal da Big 3, que ela vai ter uma viagem muito longa. Então pessoal, essa é a jaqueta Expedition da X11, temos vários tamanhos e várias cores. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.